Música Estou muito feliz de estar aqui hoje na cidade das artes trazendo uma oficina de yoga para crianças e pais então vamos receber as crianças junto com seus pais para fazer uma aula onde eles vão trabalhar bastante a relação vão se divertir, vão ter todos os benefícios do yoga então a gente vai trabalhar as posturas de yoga adequadas à faixa etária, de maneira lúdica a gente vai trabalhar respiração, relaxamento e até meditação isso tudo brincando, uma grande brincadeira Música 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 Música